Deixa eu te fazer uma pergunta. Deus tem plano ou projeto para a sua vida? Ou propósito, perdão? Deus tem plano ou propósito para a sua vida? E eu comecei a pensar muito sobre isso por algumas situações que eu vivi conversando com pessoas. Conversei com um amigo que eu amo muito, muito, vivendo uma situação inimaginável de dificuldade. E ele me disse assim, sabe o que eu desejei não estar aqui para ver isso? Eu desejei não estar passando por esse momento para ver o que está acontecendo. E aí naquele momento, não só na fala dele, como de outras pessoas que Deus me dá a oportunidade de conversar, eu me lembrei de um texto que está lá no livro de Esther, que é o livro que nós vamos meditar hoje, que me chama muita atenção para a diferença entre plano e propósito da perspectiva de Deus e da nossa percepção. Porque as pessoas dizem assim para mim, não sei se isso é plano de Deus, não sei se é plano de Deus eu ficar aqui ou mudar para acolá, não sei se é plano de Deus eu namorar essa moça ou me casar com aquele rapaz, não sei se é plano de Deus eu ir para esse trabalho ou ter aquele outro trabalho, eu não sei se é plano de Deus, eu acho que é uma grande confusão com relação a nós entendermos o que é plano e o que é propósito de Deus. Por exemplo, para te ajudar um pouquinho, nos planos de Deus há um propósito para cada um de nós. nos planos de Deus, nos planos de Deus de ser conhecido de toda a terra, conhecer o nome do Senhor, de adorar, de bem dizer, de se curvar e de reconhecer que só Deus é o Senhor, eu e você temos um propósito de ser luseiros para esse mundo. Eu e você temos o propósito de sermos anunciadores daquele que nos chamou de um mundo de trevas para a sua maravilhosa luz. No plano de Deus de trazer redenção, eu e você temos o propósito de ter essa atitude redentiva. Aquele que redime, aquele que perdoa, aquele que justifica é só Cristo. Mas no plano de Deus, nós, os discípulos de Jesus na face da terra, levamos esta mensagem de redenção. Nos planos de Deus de que haja paz, eu e você temos o propósito de sermos pacificadores, de sermos aqueles que juntam e não que separam, de sermos aqueles que trazem perdão e não ódio. No plano de Deus, de que uma comunidade se forma, presta bem atenção, nos planos de Deus de ter na terra uma comunidade chamada pelo nome de Jesus, eu e você temos o propósito de não sermos espectadores, mas de sermos aqueles que fazem com que essa comunidade aconteça. Então eu queria dizer para você assim, que planos são caminhos. O propósito é a razão pela qual nós estamos no caminho. Planos podem ser ajustados. Propósito é a razão da nossa existência. Então planos são ajustados, mas o propósito de nós existirmos, isso é a essência de quem nós somos. Por isso o texto de Esther, que eu vou ler agora, foi quando Mardoqueu, primo de Esther, disse para ela, diante de uma calamidade, os judeus estavam para ser eliminados dentro de poucos dias, e Mardoqueu chega para Esther para pedir a ela ajuda, intercessão, e ela fica hesitante, porque eu vou contar a história para vocês agora, ninguém sabia que Esther era judia. E aí Mardoqueu diz assim para ela, e eu vou ler o versículo 14 do capítulo 4 do livro de Esther. Se você ficar calada num momento como este, alívio e livramento virão de outra parte para os judeus. Então presta bem atenção, os planos podem ser ajustados, mas o propósito é a razão da nossa existência. Se você ficar calada num momento como este, livramento e alívio virão de outra parte para os judeus, mas você e os seus parentes morrerão. E essa é a pergunta que sempre bate no meu coração, essa é a pergunta que sempre ecoa nos meus ouvidos, quando eu estou vivendo uma calamidade, algo que eu não entendo, que eu estou diante das perplexidades da vida, quando eu vejo meus amigos sofrerem, quando mesmo eu sofro, quando eu vejo situações que parecem altas demais, difíceis demais, essa é a pergunta que ecoa nos meus ouvidos. E eu queria te fazer ela. Quem sabe, não foi para um momento como este que Deus te estabeleceu por rainha. Mas eu posso dizer para o meu amigo como eu disse, quem sabe, foi para um momento como este que Deus te colocou onde você está, porque você vai cumprir neste plano que nós não entendemos o propósito para o qual você e eu fomos criados. Quem sabe, não foi para um momento como este. E esse momento é bem particular, seu e meu, mas aqui no texto nós temos um que é uno, que é para todos nós. E a história de Esther, para mim, é uma das mais fascinantes histórias da Bíblia e ela acontece mais ou menos assim. Xerxes era o imperador do mundo conhecido daquela época, era a potência, o império medo persa estava reinando sobre a face do mundo conhecido daquela época. E Xerxes deu uma festa para toda a sua corte, muita comida, muito vinho, muita bebida, e diz o texto que depois de ter bebido bastante, ele era casado com uma mulher, a rainha chamava-se Vasti, era uma mulher belíssima e homem bêbado, faz coisas que não se deve fazer. Ele disse o seguinte, vou apresentar meu troféu para todo mundo, vou mostrar aqui, a minha é bonita, a de vocês é feia. É mais ou menos isso. E ele manda trazer Vasti para mostrar para o povo, só que mulher vai entender a cabeça de mulher, né? Ela disse, não vou, não vou lá. Esther já estava enfesada, o cara estava bebendo, tinha sete dias sem parar, sete dias de festa. Ela falou, não vou. Quando ela disse, eu não vou, o povo que estava lá disse assim, você abriu uma caixa de Pandora, rei. Porque essa atitude da sua mulher vai fazer com que as nossas também comecem em casa a dizer, não vou fazer. Não vou fazer. Você não pode deixar isso acontecer. E aí o que o rei faz? O rei vai lá e tira a coroa de Vasti, depõe Vasti, e ele fala, você não vai ser mais a rainha, mas o rei precisava de uma rainha, embora ele tivesse inúmeras concubinas. Aí ele institui um concurso, um concurso de beleza para escolher a próxima rainha. E vem as mulheres mais lindas do reino. Está tudo no livro de Esther, depois você veja. Mas o que eu quero que você perceba, querido, é que quando nós não entendemos o propósito da nossa existência, nós ficamos buscando qual é a razão dos planos de Deus. E o nosso papel não é buscar a razão dos planos de Deus, o nosso papel é entender qual é o meu propósito no plano daquele que muitas vezes eu não entendo. Então, quando eu não entendo porque não faz sentido para a minha mente, não bate com o meu coração, não estão nas expectativas que eu criei da minha vida, nas idealizações que eu fiz para mim, para a minha família, para os meus amigos, whatever, eu preciso entender que o plano de Deus é o caminho. e eu neste caminho tenho um propósito e eu vou cumprir o meu propósito porque aquilo que está fora do meu alcance está nas mãos do arquiteto deste plano. Então, vejam, olha como que a história se desenvolve. Eu vou tentar falar para vocês em 20 minutos isso, mas eu gostaria que você prestasse atenção. Mardoqueu tem uma prima chamada Esther, cujos pais morreram e ele criou como se fosse filha dele. O texto sagrado diz que ela era linda, mas ela era judia. Então, Mardoqueu vai e diz para ela, por que você não se apresenta no concurso de beleza para ver a próxima rainha? Mas tem uma coisa e aí está no capítulo 2, versículo 10, ele diz assim, não diga a ninguém a sua nacionalidade e nem a origem da sua família. Por quê? Porque para você entender o que Mardoqueu e Esther, que se chamava Radassa, estavam fazendo ali. Lembra que os judeus foram levados para o cativeiro babilônico? Essa é a continuação do cativeiro. Então, os judeus estavam sendo subjugados. Ela podia ser morta só de descobrir que ela era judia. Como foi passado o decreto? Aí ela vai, se apresenta, o rei declara ou separa sete moças para cuidar de cada uma das candidatas. Gente, vamos parar um pouquinho e pensar. Tem spa e tem spa, não tem? Você vai ser candidato. O cara separou sete moças para cuidar de você. E se você soubesse como era o cuidado, era banho. Não é brincadeira. Tinha banho de leite. Isso vai virar um bombom. Tinha banho de leite, tinha banho de não sei o quê. Era sete. A comida foi mudada. Leia o texto. Mudava a comida das meninas. Porque o rei ia olhar e falava assim, ah, não, tem uma espinha ali em carnão. É rei, né, gente? Outra coisa. Cada um pega o que sobra para ele. Aí eu olhava lá. Por fim, Radassa, que era belíssima, ganhou. Foi escolhida a rainha e foi coroada no lugar de Vasti. Ato dois da nossa história. Mardokeu está na porta da cidade e ele escuta dois guardas conversando e os guardas estavam tramando de matar o rei. Gente, entende o que é plano de Deus. Deus tem plano. Nós somos o propósito para o qual Deus nos colocou na terra nesse momento que o seu casamento vai mal, no momento que seus filhos escolhem caminhos diferentes, nos momentos em que a vida joga aquele curveball e a gente não entende o que está acontecendo. Saiba que nos planos de Deus, Deus tem propósito para nós de cumprir nesse caos existencial o propósito para o qual nós fomos criados porque dos planos cuida ele. Aí, Mardokeu estava na porta dois caras conversando vamos matar o rei. Mardokeu correu falou para Esther que agora era rainha avisa seu marido tem uns caras aí querendo matar ele. Esther vai lá avisa o rei investiga descobre que era verdade manda matar os caras. Detalhe naquela época havia-se um negócio chamado crônicas dos reis o livro que vocês tem na bíblia o livro de crônicas nada mais é do que uma narrativa uma descrição dos atos que aconteceram em determinado momento mas os reis tinham isso podia ser Babilônia podia ser Persa podia ser da onde fosse o rei mandou escrever no livro do seu reinado que alguém tentou matá-lo e que aquele plano foi frustrado. Ato 3 da nossa história havia no reinado de Xerxes um homem chamado Amã um homem muito mau e que odiava os judeus Amã era o segundo na hierarquia do rei Amã quando andava todos se dobravam diante dele todos se dobravam diante de Amã não pela autoridade militar é muito importante vocês entenderem que naquele contexto o rei o imperador era tratado como Deus por isso na nossa viagem agora eu ensinei pro pessoal lá nas ruínas de Éfeso lá nas ruínas de Laodiceia principalmente onde iniciou o culto ao imperador o imperador era cultuado como Deus só que o judeu tem um único e verdadeiro Deus amém a mais ninguém você dará culto a mais ninguém você vai tratar como divindade e Mardoqueu não se dobrava diante de Amã todo mundo se dobrava estava lá Mardoqueu em pé as pessoas começaram a dizer para Amã todo mundo dobra diante de você menos o judeu Mardoqueu você vai deixar isso acontecer aí ele vai ao rei e diz o seguinte rei tem um povo aí rebelde ele mente para o rei porque não tinha rebeldia nenhuma e o rei diz assim o que você quer fazer com eles ele falou assim eu acho que a gente devia eliminar esse povo vamos matar todo mundo o mais velho ao mais jovem o rei tira o anel real entrega para ele e diz assim os bens deles a prata você pode ficar para você mas com eles você faça o que você quiser e ele entrega o anel para Amã detalhe tudo que era selado com o anel do rei não podia ser revogado não podia ser mudado nem pelo próprio rei e ele disse para Amã vai e Amã então faz um decreto no dia 17 de abril se não me falha a memória no texto que todo judeu deveria ser morto tinha um tempo e todo judeu deveria ser morto ato 4 da nossa história o plano de Deus está acontecendo se eu e você não entendemos o nosso propósito nós vamos perder a razão de existir Amã fez o decreto Mardoqueu ficou sabendo foi na prima dele que agora era rainha e disse Esther vai matar todo mundo aí ela disse o que eu posso fazer ele falou pede o rei você é a mulher do rei o rei nessas alturas já estava apaixonado com Esther pede o rei para não deixar isso acontecer dois problemas o primeiro é que Esther era rainha mas gente é diferente naquela época era diferente a mulher não chegava diante do marido dela se ele fosse rei a hora que ela quisesse porque ela podia ser morta eu fico imaginando o tanto de cabeças que rolariam hoje porque lá em casa por exemplo eu tenho que trancar a porta do banheiro se não minha digníssima entra porque se trancou a porta do banheiro foi no banheiro eu estou lá de dentro falando assim porque é um momento de paz de tranquilidade mas não só estamos nós dois aqui para deixar não pode então não era assim naquela época pouca gente pensa atenção a rainha era chamada pelo rei quando ele queria por quê? porque ele tinha mais mil concubinas que ele aproveitava era o direito dele então não é porque ser rainha que ela chegava a qualquer hora às vezes naquele dia ele estava afim da concubina 328 quem que é? 328 é o ali traz lá é assim aí o que que Esther fez? Esther diz o seguinte presta atenção por que que nós oramos então? nós oramos aliás a nossa semana de oração vai ter o título I want more eu quero mais eu quero mais de Deus eu quero mais do Espírito Santo eu quero mais consciência cristã eu quero mais de um coração puro eu quero mais de uma compreensão do que que significa ser filho de Deus a gente não ora para fazer Deus fazer aquilo que ele está hesitante em fazer e nós queremos que ele faça nós oramos para que a nossa oração concorde com os planos de Deus e ele nos faça entender isso Esther diz assim para Mardoqueu então vamos fazer o seguinte vai lá jejua você e todo o povo e eu vou fazer o seguinte eu vou ficar andando pelo pátio para lá e para cá o rei vai me ver porque eu vou passar de frente dele para lá e para cá se ele estender o cetro real significa que ele teve misericórdia de mim e ele vai me chamar na presença se não eu também vou morrer e o povo vai começa a interceder começa a orar e Esther vai andar naquele pátio e o rei vê Esther andando estende o cetro para ela e ela vem na presença dele ele fala o que é que você quer ela fala assim eu quero te fazer um pedido eu quero te fazer um pedido irmãos nós precisamos ser protagonistas do propósito que Deus colocou para nós na terra esse negócio de você criar uma divindade presta atenção uma divindade que você tem que pagar promessa que você tem que dar dinheiro que você tem que manipular para ele mudar os caminhos aqui na terra isso é paganismo o Deus da Bíblia tem planos eu é que sei que pensamentos tem a vosso respeito diz o Senhor pensamentos bons pensamentos para dar a vocês o fim que vocês desejam planos de Deus nos quais ele nos convida para cumprirmos o propósito para o qual nós fomos criados e para isso nós precisamos ser protagonistas você precisa se levantar você precisa enfrentar você precisa ser criativo você precisa ter o coração cheio do Espírito Santo e ela diz assim eu quero mas antes deixa eu te fazer um convite o rei disse sim o que é vamos jantar comigo e eu queria convidar você e queria que você levasse a mão no convite lá no jantar aí o rei vai e o rei está lá jantando bebendo vinho de novo o rei gostava estava lá bebendo vinho quando o vinho subiu um pouquinho na cabeça o rei disse assim o que é mesmo que você ia me pedir ela falou assim não vamos fazer o seguinte eu vou pedir amanhã eu vou pedir amanhã como assim amanhã me concede mais um jantar e venha você e a mão de novo e o rei disse tá bom amanhã nós estamos aqui de volta para jantar foram embora planos de deus planos de deus a mão vai perdão xerxes vai para casa o rei vai dormir mas ele perde o sono ele perde o sono e diz o seguinte alguém vem ler para mim que é rei né nós estamos com sono vai para a cozinha bebe água toma chá quente vem ler para mim lê o que que o senhor quer que é o rei não o cara era vaidoso demais leia os atos do meu reinado pega o livro das crônicas irmãos o livro devia ser um calhamaço desse tamanho porque os livros antigos eram muito grossos as folhas de papel eram muito grossas a tinta quando inchava a folha engrossava o volume nós não estamos falando num livrinho de 20 páginas nós estamos falando num livro desse tamanho o cara pega o livro para ler para o rei e onde ele abre ele abre numa página que conta que alguém tentou matar o rei e que alguém avisou e que o rei foi salvo aí o rei diz é mesmo é mesmo isso aconteceu agora deixa eu te fazer uma pergunta o que que fizeram para esse homem aí o servo virou e disse assim nada nada não fizeram nada para esse homem não nada na manhã seguinte Amã o mal está andando no mesmo pátio o rei vê Amã e diz assim Amã vem cá deixa eu te perguntar uma coisa o que que deve fazer o rei para alguém que ele quer honrar Amã achava que era ele e ele disse o seguinte ah já sei o senhor pega o cavalo real monta essa pessoa no cavalo real pega o manto real põe no ombro dessa pessoa e manda alguém pegar as rédeas desse cavalo e passear com ele pela praça principal da cidade gritando em alta voz assim se faz o rei a quem ele quer honrar o rei diz literalmente isso gostei da ideia manda chamar Mardoqueu monta Mardoqueu no cavalo real bota nele a manta real e você Amã o segundo quem me representa pega esse cavalo e vai pela praça da cidade dizendo assim se faz o rei a quem ele deseja honrar assim faz o rei a quem ele deseja honrar Amã sai dali enfurecido vai pra casa e começa a conversar com a sua mulher e mulher gente pode fazer o bem ou pode fazer o mal não pode? a mulher vai dizer meu bem mas o cara salvou a vida do rei e o rei tá apenas honrando ele a mulher diz não esse cara vai passar por você esse cara vai tomar o seu lugar aí ele falou assim o que você acha? ela falou eu tenho uma ideia e mulher quando tem ideia sai da frente constrói uma forca você não tem decreto pra matar todo mundo? tem então constrói uma forca bem alta e nessa forca você de pendura mordo que eu ele gostou da ideia também falou vou fazer isso mandou construir a ser a forca tá lá o povo construindo a forca a forca tá pronta 20 metros de altura na praça da cidade só que vocês se lembram que tem um detalhe que ele tava convidado pra um jantar essa noite planos de Deus a gente cumprindo o nosso propósito não importa se a situação está indo de mal a pior não importa se você não entende nada estera até aquele momento estava entre a vida e a morte mas cumprindo o papel para o qual ela foi criada pra que os planos de Deus se cumprissem na face da terra Amã falou assim tá bom a forca tá aí eu vou pro jantar olha a rainha convidou só eu e o rei beleza chegou lá o que vocês acham que ela deu pro rei de novo? vinho gente pode falar não é pecado falar o nome do negócio não perguntem 500 pessoas aqui vinho deu vinho em abundância Amã e o rei tão bebendo vinho o rei falou estera mas afinal de contas o que é que você quer me pedir? ela disse assim primeiro eu vou revelar você que eu sou judia ela não fala assim no texto ela fala assim você passou o senhor passou um decreto em que vai matar todo o meu povo então ele entendeu que ela era judia você passou um decreto alguém te pediu pra passar um decreto que vai matar todo o meu povo então eu estou aqui clamando por mim e pelo meu povo só que o rei ficou numa situação mega delicada porque nem se ele quisesse ó mas ele não é rei ele pode voltar atrás se um rei voltasse atrás no que foi selado com o anel dele ele perdia o reinado aí ele diz assim mas quem foi o maligno que fez porque agora ele está apaixonado por Esther então veja Deus coloca uma mulher do povo dele pra que o rei se apaixonasse porque agora o rei estava entre o amor a sua esposa e uma decisão que ele tomou e ele pergunta assim quem foi o maligno que fez isso quem foi que me fez fazer tal ato viu ela diz assim Amã aí ó é ele esse cara é ele o rei perdeu o ar diz o texto sagrado que ele saiu pra andar do lado de fora no pátio pra tomar um ar enquanto ele vai Amã desesperado sabendo que esse negócio ia dar errado vira pra Esther e começa a pedir a Esther que Esther tivesse misericórdia e não fizesse isso Esther estava num sofá num divã porque a rainha estava lá deitada e o que que Amã faz ele vem chegar perto de Esther ele tropeça e cai em cima de Esther não é que ele cai em cima de Esther quem que entra irmãos cumpra o propósito que Deus tem pra você e deixa que os planos de Deus vão se desenvolver segundo a vontade do soberano daquele que criou os céus e a terra e daquele que vai levar tudo a bom tem uma tropeção na hora porque na hora que ele tropeça e cai em cima da rainha um rei e ele fala assim ah então não só você me fez fazer isso como você está tentando usar a minha esposa a palavra que está lá no texto me falha a memória abusar da minha esposa na minha frente e aí naquele momento os dois funcionários do rei estão lá perto já entraram porque o negócio tem uma comoção aí um funcionário fala assim ô seu rei eu tenho uma ideia o que que foi tem uma forca novinha feita ali fora prontinha zero bala ninguém inaugurou ainda tá tudo ali ó funcionário falou o rei gostou da ideia ô rei gostou da ideia falou então pega a mãe de pendura na forca a mãe foi enforcado na forca que ele mandou fazer pra matar Mardoqueu os planos de Deus jamais serão frustrados mas presta atenção os planos são ajustados propósito é a razão da nossa existência quem sabe foi pra um momento como esse que Deus te colocou nesse casamento que Deus te colocou nessa paternidade que Deus te colocou nesse lugar de mãe quem sabe foi um momento como esse que Deus te colocou como amigo como amiga mas saiba que se você não cumpriu o seu papel livramento virá de outra maneira porque os planos de Deus jamais serão frustrados mas você morrerá e eu não tô aqui rogando praga de você morrer morrer pra nós pode ter diferentes sentidos você vai perder a oportunidade de ver o seu papel redentivo na vida de alguém você vai perder a oportunidade de se ver instrumento de Deus na vida de pessoas na sua casa no seu casamento na sua empresa no mundo que você vive no lugar que você está na sua igreja a manta na forca Esther vira pro rei e diz o seguinte mas o meu povo vai morrer da mesma maneira então o rei diz o seguinte o que eu posso fazer diante disso ele pega o anel dele de novo entrega pra Mardoqueu e diz o seguinte faz o decreto que você entender que pode tinha um decreto já pra matar os judeus que não podia ser revogado só que aí agora eu vou ler um texto um pouquinho maior pra vocês capítulo 8 versículo 8 diz assim agora envia aos judeus um decreto em nome do rei dizendo que vocês acharem melhor selem-no com o anel do rei lembre-se porém do que o que já foi escrito em nome do rei e selado não pode ser revogado Xerxes deu o anel a Mardoqueu e Mardoqueu escreve o seguinte decreto Mardoqueu escreveu o decreto em nome do rei Xerxes selou com o anel do rei enviou as cartas por mensageiros montados em cavalos velozes criados na estrebaria do rei o decreto do rei concedia aos judeus de todas as cidades autoridade para se reunirem e defenderem a própria vida permitia que destruíssem matassem e aniquilassem qualquer exército de qualquer nacionalidade ou província que os atacasse ou a seus filhos e esposas também permitia que tomassem os bens dos seus inimigos a data marcada para que isso acontecesse em todas as províncias do rei Xerxes era o dia 7 de março do ano seguinte eles iam ser mortos eles não podiam reagir o primeiro decreto não pôde ser revogado o seguindo decreto vocês podem reagir eles eram maiores e mais fortes e foi por causa disso por causa de uma mulher e de um homem que entenderam o seu propósito que agora todos os anos no mês de março às vezes no finalzinho às vezes mais no mês de março em Israel se comemora uma das festas mais celebrativas chamada de Purim o dia do livramento o Senhor livrou os planos de Deus jamais são frustrados irmão o problema de Deus não são os planos dele Deus é Senhor capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que nós pedimos ou pensamos o seu poder é limitado a mão de Deus faz o que ele quer no momento que ele quer da maneira que ele quer da forma que ele quer o problema não é esse o problema é se eu e você entendemos que nos planos de Deus incluem pessoas como eu e você para cumprir um propósito que reflita a nossa natureza e a nossa identidade nós somos filhos de Deus colocados aqui para cumprir um papel que só o Senhor sabe diante dos planos que ele fez a resposta é se você vai dizer sim ou se você vai fugir desses planos se a hora que o seu casamento começa descer pelo ralo da vida você não vai dizer para você mesmo foi para essa razão que Deus me colocou como homem nesse casamento para que a minha esposa veja Cristo aqui ou você mulher dizer para o seu marido foi para um momento como esse que Deus me colocou como esposa desse homem para que no momento que nada faz sentido e que nem eu sei quais são os planos de Deus Deus me colocou aqui para que eu cumpra o papel de Cristo na vida desse homem pais quando seus filhos meterem os pés pelas mãos escolherem os caminhos que vocês jamais gostariam que eles escolhessem ou situações que sobrevierem sobre eles ou sobre a sua família você diga foi para um momento como esse que Deus me colocou exatamente no lugar onde eu estou para que aqui seja visto o rosto de Cristo e para que os planos de Deus que jamais serão frustrados não depende se eu vou fazer o meu papel ou não os planos de Deus se cumprirão mas eu posso morrer se eu não entender que Deus me colocou nesse lugar para um propósito então eu quero encerrar dizendo para você o seguinte não se acovarde não ceda não vá com a multidão não escolha a situação mais confortável olha para mim não escolha o caminho mais fácil queridos não escolha o caminho mais fácil não se deixe levar pelas feridas que causaram em você não se deixe levar pelas decepções que te fizeram passar não se deixe levar pelas frustrações das expectativas que você criou sobre alguém sobre a vida ou que criaram a seu respeito não faça isso não se acomode com o fato de que está confortável não se acomode com isso porque tem um plano de Deus tem um plano de Deus que envolve a sua vida envolve a minha vida mas acima de tudo não seja seduzido por outros caminhos porque se ficar calada num momento como este alívio alívio e livramento virão de outra parte para os judeus mas você e seus parentes morrerão quem sabe não foi justamente para uma ocasião como esta que você chegou à posição de rainha quem sabe não foi para uma posição um momento como este que você veio parar na New Life Church quem sabe não foi para um momento como este que Deus te colocou como esposa desse homem que você tem marido dessa mulher que você tem quem sabe não foi para um momento como este que Deus te colocou como líder dessa empresa que você tem ou como um funcionário na empresa que você trabalha quem sabe não foi para um momento como este que Deus te deu os pais que você tem e nos deu os filhos que nós temos quem sabe não foi para um momento como este que Deus te colocou nessa situação porque ao invés de você ficar buscando quais são os planos de Deus como um curioso quer saber o que está acontecendo porque você não busca entender qual é o propósito de Deus para você na situação que você está porque você vai entender que às vezes você é aquele que vai trazer luz no momento mas ninguém sabe para onde andar talvez você é aquele que vai ajudar a enxugar as lágrimas daqueles que estão chorando quem sabe você vai ser aquele que diante das perplexidades e barbaridades da vida você vai simplesmente segurar no braço de alguém dizer assim apoia aqui vamos lá vamos andar juntos mais um pouquinho quem sabe porque essa pessoa que está caindo ela vai andar Deus vai ter misericórdia da vida dela esse casamento Deus vai ter misericórdia essa empresa essa igreja esse lar não importa Deus vai ter misericórdia mas eu gostaria de olhar nos olhos de um por um de vocês e dizer o seguinte você já parou para pensar que pode ter sido para um momento como esse que Deus te colocou onde você está porque aquilo que se desenrola é um rei que não dorme que tinha tanta coisa para fazer mas ele ele escolhe ler e aquele livro tinha tantas páginas mas a página que lê é a página que traz a memória o povo que ele precisava salvar é a rainha que podia ter sido morta mas que vai e recebe misericórdia é um tropeção que alguém tem e cai no colo da pessoa errada num momento certíssimo Deus cuida dos seus planos bem sei que tudo podes meu amado e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado Deus é Senhor absoluto o plano de Deus está estabelecido e isso não compete a mim a você saber porque o Senhor tem planos que são deles dele mas eu preciso saber qual é o meu propósito qual é o meu propósito e o meu propósito não é uma coisa mirabolante meu propósito eu não preciso nenhum profeta vir pôr a mão na minha cabeça e revelar através de frases desconhecidas pra mim qual é o meu propósito o meu propósito está bem explícito nas páginas das escrituras sagradas Deus criou a minha você para que nós fôssemos espelho do seu rosto na terra para que nós tivéssemos o Espírito de Deus em nós e para que onde nós andarmos o nome de Jesus seja conhecido percebido adorado respeitado em nome de Jesus você diz amém então eu queria te convidar pra gente ficar de pé e vamos orar pra encerrar o nosso encontro eu queria pedir você que você fechasse os seus olhos e não vou eu só não vou pedir você pra se expor eu só queria que você pra você tivesse um momento de reflexão põe a mão no seu coração assim se você puder nós estamos em família eu estou com a mão no meu porque eu também estou fazendo essa pergunta todos os dias da minha vida pergunta pra Deus fala senhor eu estou cumprindo o propósito para o qual o senhor me criou porque se eu já fui seduzido senhor e estou desviando porque se eu já fui seduzido e fiz outras escolhas porque se eu estou amedrontado e estou me escondendo porque se eu estou confortável e com isso não quero mais ter o labor de nada agora é hora de você orar querido dizer senhor tem misericórdia de mim eu sei que os seus planos não serão frustrados mas eu não quero morrer senhor eu não quero perder o meu papel de protagonista eu não quero ser um espectador eu não quero ó Deus perder o momento para o qual o senhor me criou eu não quero perder a oportunidade de ser o sustento da minha casa eu não quero perder a oportunidade de ser o sustento do meu casamento dos meus filhos dos meus amigos eu não quero perder a oportunidade de ser o sustento senhor daquilo que precisa ser sustentado eu sei que se não for eu o senhor colocará outro diz isso querido mas se arrependa diz para Deus senhor eu quero que seja eu eu quero cumprir o meu propósito senhor só mais nada eu quero cumprir o meu propósito pai diante do senhor na mesa que nós estendemos aqui nessa manhã filhos e filhas nós clamamos ao senhor agora a tua misericórdia sobre nós pelos nossos shortcomings pelas nossas falhas pelo nosso medo de chegar diante de uma situação que pode ser desastrosa pode ser difícil demais pela vontade de não chorar pela vontade de não estar aqui para ver isso seja lá o que fosse nós queremos pedir perdão ao senhor e dizer pai nos ajuda a entender propósitos 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 nós não estamos aqui para encher prédio de igreja ter número em folha de papel nem ser chamados membros de uma comunidade nós estamos aqui para formar um povo propósitos nós estamos aqui para sentar a mesa para ser alimentados para cuidar uns dos outros para cumprir o propósito do plano do senhor na face da terra o plano é teu não é meu não é nosso senhor nós nos arrependemos coletivamente nessa manhã e pedimos ao senhor seja uma manhã de mudança espírito santo de Deus vem sobre nós do alto da cabeça a planta dos seus pés batiza-nos ó Deus num batismo de preenchimento tão forte do teu espírito que isso nos levante com coragem com intrepidez sem medo sabedores de que fomos perdoados para cumprir o propósito para o qual o senhor nos redimiu lá na cruz do calvário e eu levanto as minhas mãos sobre a nossa comunidade e eu os abençoo com a bênção que vem do senhor para os seus filhos irmão querido que o senhor te abençoe e te guarde que o senhor tenha misericórdia de nós e levante sobre nós o seu rosto que o senhor nos dê a paz que excede todo entendimento e que o senhor nos habilite a cumprir o propósito para o qual eu e você fomos criados porque um dia nós seremos os filhos que estão voltando para casa e o nosso pai vai olhar e vai dizer bem feito meu filho bem feito você entendeu vem para casa e essa é a expectativa da nossa alma esse é o desejo do nosso coração é de sermos considerados servos fiéis filhos que entenderam o propósito para o qual foram criados no nome de Jesus amém antes de você começar sair do seu lugar dá um abraço em alguém um aperto de mão diz assim eu sinceramente espero que Deus te abençoe com a compreensão do que nós ouvimos e agora me ouçam por favor quem está aqui pela primeira vez por favor vem aqui para o meu lado direito tem um café preparado para você ali é uma outra mesa não saia sem a gente poder te dar um abraço tem aqui pessoas te esperando do meu lado direito vem cá e vamos lá tomar um café Deus abençoe e vamos lá para o meu lado direito para o meu lado direito